Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial nos olhos com muito brilho, muita cor, tudo que a gente tem direito. Gente, eu sei que vai parecer que tá um pouquinho estranho aí no vídeo, né, que o olho tá muito e o outro tá sem nada, mas a gente vai reproduzir esse passo a passo aqui no olho de cá. Vou começar primeiro passando um corretivo em toda a minha pálpebra, vou vir com um pincelzinho de cerdas sintéticas. Eu peguei esse corretivo aqui da MAC, ó, esse daqui, pra neutralizar toda a minha pálpebra e também pra ajudar na fixação das sombras. Pra tirar qualquer excesso de produto, vou vir com a esponjinha, dando batidinhas em cima desse corretivo. Logo em seguida, eu vou vir com esse batom azul aqui da marca Felicitar, na cor Highly. Acho que é isso mesmo. Vou vir com esse batom em toda a minha pálpebra, até o meu côncavo. A única observação aqui, gente, é que o batom tem que ser líquido, que fique mate. Então, coloquei esse azul lá dentro do meu côncavo e em seguida, antes desse batom secar, eu vou vir com um pincelzinho de cerdas sintéticas e eu vou vir na bordinha desse batom fazendo um movimento de vai e vem pra eu começar a esfumar ele com a minha pele. Só na borda eu não vou arrastar esse azul pra cima. E à medida que eu vejo que meu pincel já tá ficando carregado de produto, eu venho num papelzinho mesmo e tiro o excesso do produto e volto a esfumar. Esfumo mais um pouquinho, tiro o excesso do produto no papel. Desde o cantinho interno do meu olho até o cantinho externo, fazendo um movimento de vai e vem, bem no formato do meu côncavo, bem na pautinha do meu côncavo. Aqui no meio você pode dar batidinhas também pra tirar qualquer excesso de produto. Depois que eu achar que esse batom já tá bem esfumado, eu vou vir com uma sombra roxa. Eu vou usar essa daqui da Dylos, na cor 42, com um pincel de esfumar. Lá na bordinha do azul, venho fazendo um movimento de vai e vem. E é na borda mesmo do azul, sem levar esse roxo muito lá pra cima, porque depois desse roxo a gente ainda vai passar outra cor. Tô saindo um pouquinho com essa sombra aqui pra fora do meu olho, porque eu acho que dá uma aumentada no meu olho. Mas se você não quiser sair tanto aqui, tá vendo? Igual eu saí desse lado, você pode optar por manter a sombra dentro do côncavo mesmo, dentro do seu olho, tá? Em seguida eu vou vir com esse rosa aqui da paletinha da Katarine Hill, com um pincelzinho também de esfumar. Vou tirar o excesso do pincel e vou começar a esfumar a bordinha do roxo, fazendo um movimento de vai e vem. Agora eu vou vir com esse iluminador aqui da NYX. Ele é um iluminador duocromático, então ele tem um brilho assim super diferentão, super bonito. E esse aqui é na referência Lavender Steel, acho que é esse mesmo. E vou vir com um pincelzinho pequenininho, que eu vou aplicar somente esse iluminador lá no alto do meu sobrancelho, ó. Em seguida eu volto com o pincelzinho que a gente aplicou a cor rosa e venho misturando esse iluminador com o tom rosa, sem produto nenhum no pincel. Antes de aplicar esse brilho, eu vou vir fazendo a parte inferior dos olhos. Gente, essa parte é completamente opcional. Eu gosto dessa parte aqui mais grossinha, mas se você não gostar, você pode fazer ela mais fininha, tá bom? Eu vou vir então com o batom de novo, que a gente usou, o batom azul. E vou vir aplicando esse batom aqui abaixo dos meus olhos. Vou voltar com o mesmo pincel que a gente esfumou, o azul. Vou voltar com ele aqui na parte de baixo, só que agora eu vou usar a pontinha do pincel. E vou emendar o cantinho externo aqui com o cantinho inferior. Agora eu vou vir com a sombra roxa, da Elos número 42, com um pincelzinho assim, é um pincel lápis. E depois que eu depositei, eu vou começar a fazer movimento de vai e vem pra esfumar esse roxo. No pincel lápis e um pouquinho da sombra rosa, eu vou vir aqui na bordinha do roxo, fazendo o movimento de vai e vem. Como eu te falei, essa parte aqui de baixo dos olhos tá bem exagerada, mas assim, é a ideia, tá? Não necessariamente você precisa fazer isso também, beleza? Agora eu vou voltar aqui com o iluminador, ó, com o mesmo pincel lápis. E vou pegar um pouquinho desse iluminador, aplicar lá no cantinho interno dos meus olhos, ó. E vou descendo pra encontrar com esse esfumado aqui abaixo dos olhos. Agora sim, eu vou vir pra parte de colar o brilho. E pra isso, eu vou usar essa colinha da NYX. Ela é específica pra glitter, pigmento. Eu vou usar ela com um pincelzinho assim, ó. Um pincel de esfumar. Eu prefiro porque eu acho que deixa um acabamento mais bonito do glitter. Alguns brilhinhos aqui já foram porque o meu pincel tava sujo de brilho, que eu fiz esse outro lado do olho. Mas agora eu só tô aplicando a cola, tá? Então, olha, eu venho com a colinha, dando batidinhas em toda a minha pálpebra móvel. Até o côncavo. Chegou no côncavo, parei. Em seguida, eu vou vir com esse glitter aqui da NYX. Na referência dele é cristal. Ele é prata, mas ele tem vários outros brilhos. Não sei se vocês vão conseguir enxergar na câmera, eu espero que sim. Então, ele tem brilho verde, azul, vermelho, rosa, sei lá. Ele tem de todas as cores, mas predominantemente ele é prata. Eu venho com o mesmo pincel, tiro o excesso assim na tampinha, ó. E venho depositando esse glitter até aonde eu passei a colinha, ó. Agora eu vou vir com o meu dedo e vou vir pressionando esse glitter contra a minha pele. Isso vai fazer com que o glitter fique mais fixo e dure mais também aqui nos meus olhos. Agora vocês conseguem ver que caiu o glitter aqui na minha pele. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar um pó solto, qualquer um que você tiver, com um pincel. E eu vou varrer esse glitter junto com o pó. Se você preferir também, como a gente tá usando glitter, você pode fazer os olhos primeiro e depois vir fazer na pele. Não tem problema nenhum. A ordem dos fatores não vai alterar o produto final. Com o meu delineador da Inglot, na cor 77, com um pincelzinho bem pequenininho, eu vou fazer um delineado bem fininho em cima e dentro da linha d'água, tá? Não precisa de muita precisão. Na verdade, esse delineado eu só tô fazendo pra servir como base dos cílios puxiços, tá? Sempre lembrando de fazer bem rente a raiz dos cílios e tirando o excesso. O delineado não vai ficar 100% preto, porque tem muito glitter aqui, mas isso aqui é só pra gente fazer mesmo uma base pros cílios puxiços, tá? Vou usar esse mesmo delineador também dentro da linha d'água. E pra deixar o acabamento ainda mais bonito, eu vou vir com aquela paletinha da Katarina Hill, vou pegar essa sombra preta com um pincelzinho chanfrado e vou aplicar bem rente a raiz aqui dos meus cílios inferiores. Eu venho só aplicando, ó, só depositando, dando batidinhas. E pra finalizar os olhos, eu vou usar um cílios puxiços, eu vou usar esse daqui, gente. Ele não é muito grande, tá? Eu vou usar essa colinha aqui, é uma colinha da Macrylan, vou passar nos meus cílios e colo. Ó, gente, make finalizada, já coloquei os cílios puxiços, tô só esperando a colinha terminar de secar. E nos lábios eu usei esse batom aqui da Ricoche na cor Diva. É uma cor super alegre e super bonita pra complementar esse look. Só pra finalizar essa maquiagem, eu colei essas pedrinhas aqui no meu rosto. Peguei dessas embalagens aqui, elas já vêm todas prontas. E você só vem, tira elas da cartela e já cola aqui no rosto. Olha, muito lindo. Ela é tipo holográfica, tá vendo? Olha a coisa mais linda. E tá finalizada, então, oficialmente a nossa maquiagem de carnaval. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Espero também que te inspire a cada vez mais usar mais brilho, mais cor. Enfim, gente, essa época do ano tá permitida e não só nessa época, viu, gente? Todo mundo acha que só carnaval que pode usar brilho, pode usar cor. Mas se você gosta e se você se sente bem dessa forma, por que não usar em outras épocas do ano? Usem a criatividade de vocês e usem os produtos que você tem. Se inspirem e aproveitem, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei e também compartilhar com as suas amigas. Te espero na próxima. Um super beijo e até lá. Tchau. Nossa senhora, gente, eu tava dando pra ver no vídeo, né? Olha a cor dele, é muito bonito. Eu não sabia que eu tava com batom. Tirou essa maquiagem, mas eu tô com dor. Ai, que dor. Tchau. 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 Tchau.